A tarde pra você ligadinho no Barra Pesada dessa sexta-feira, sexta-feira dia 25 de outubro do ano de 2024. Começamos com imagens dessa situação tensa que aconteceu aqui na orla do nosso município, conhecido aí como a Beirada, em um porto especificamente, onde um homem foi esfaqueado. As informações preliminares que chegam pra gente é de que houve um desentendimento entre ele e aí um carreteiro ali da área e esse carreteiro acabou se munindo de uma faca após uma discussão, ou hoje no dia anterior, e aconteceu que ele acabou sendo esfaqueado. Ainda sobre o caso do rapaz que pegou a facada hoje pela manhã, coloca o vídeo lá e a imagem dele, produção. Por gentileza, nós temos um áudio que foi compartilhado ainda há pouco nos grupos, portanto está em público, e a gente vai compartilhar aqui com você que está acompanhando a gente. 13 horas e 36 minutos na capital das ilhas, a gente recebeu a informação, isso aí aconteceu hoje pela manhã, onde talvez uma discussão, uma briga, um atrito, uma vingança, não sei. Esse rapaz foi esfaqueado quando estava trabalhando aqui no porto, salvo engano, porto Bom Jesus, né, ali na orla da cidade da Beirada, e acabou sendo esfaqueado. O áudio foi compartilhado ainda há pouco, a gente vai colocar no ar pra você. Galera, é o seguinte, eu falei com o parceiro meu que está cuidando dele lá, está lá na jornal lá, tá bom? Ele, esse rapaz aí, a facada foi grande, está muito sangramento. Só que foi feito tomografia, raio-x, não pegou nenhum órgão dele, não pegou nenhum vaso, nenhuma artéria, tá? Foi estancado, sangramento, tá? Ele, da facada, ele está tudo bem com ele, só que ele tem um outro probleminha com ele, tá? Que ele tem um problema cardíaco, ele é cardíaco, ele já fez ponta de safena. É essa dor de cabeça que os médicos estão tendo lá com ele lá no regional, tá? Que a pressão dele não normaliza. Assim como ela aumenta muito rápido, ela cai só de uma porrada. Ela é muito instável, ela oscila muito mesmo, não é uma pressão normal. Quando cai muito, demora ela vai embora de novo pra 20, 22, demora ela vem pra 10, 7, 5, 7. Assim ela fica oscilando muito. Aí estão tentando normalizar, estabilizar a pressão dele, tá? É só esse o probleminha mesmo. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Bom, gente, é o que esperamos, né? Coloca a imagem dele aí, do Tiago, né? Aí na tela. Esperamos que Deus possa estar abençoando nesse momento, né? A vida dos médicos, a vida dele, que ele possa escapar dessa. E que as autoridades venham tomar, sim, as providências. Quem seria, quem foi o camarada que fez isso daí, independente de qualquer coisa, se brigaram, se houve isso ou aquilo, o importante é que, de alguma forma, o responsável venha a ser preso. Porque isso é tentativa de homicídio e o rapaz está sofrendo agora no regional por conta disso. Não se resolve nada desse jeito. Esse tipo de violência, né, infelizmente, pode acabar até em morte, infelizmente. Infelizmente, o rapaz está vivo, só pra confirmar pro pessoal aí que estava compartilhando, e está resistindo bem, porém, esse problema de pressão aí que os médicos estão tentando estabilizar. Tá bom? Mais informações você confere também no nosso Instagram, arroba barra breves. Então, vamos lá.